Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, esse é o Eduardo. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o projeto. Nós somos da Ecomusic, somos ambos estudantes do Centro Universitário Senac. Eu me formo agora esse ano em comunicação visual. O Eduardo está encaminhando para o quinto ano de engenharia ambiental. Esse projeto nasceu há quatro anos durante uma aula do curso de engenharia ambiental. E há dois anos a gente começou o projeto da empresa. Então, para começar, só para passar um pouco os pontos que a gente vai discutir, falar um pouco da oportunidade que a gente identificou, o nosso produto, o mercado, um pouco dos diferenciais que a gente oferece e aí, finalmente, o plano de implementação. Eu não gosto de tomar muito tempo nesse slide inicial, principalmente quando a gente está em um fórum de empresas sustentáveis, mas a gente sabe que o mundo está vivendo um alerta ambiental, a gente lê muito sobre isso na mídia, a gente discute nos cursos e, felizmente, a gente já percebeu que alguma coisa precisa ser feita. A população tem tomado consciência. Dentro desse contexto, segundo dados do Instituto ACATU, 6% da população já pode ser enquadrada no que a gente chama de neo-verdes. São aqueles consumidores que exigem produtos ecologicamente corretos. Outros 37% são os consumidores comprometidos, aqueles que têm restrições menores, mas que também preferem esse tipo de produto, mesmo que desconheçam a marca, que custem mais caro e etc. Então, basicamente, 43% da população opta por seus produtos com consciência ambiental. Dentro desse contexto, novas empresas surgiram para atender essa demanda e empresas adaptaram suas linhas de produtos para atender esses novos consumidores. Então, aqui a gente tem alguns exemplos nacionais e tem também alguns exemplos internacionais de empresas que têm feito isso. E aí eu destaco dois exemplos. O primeiro, o Whole Foods, que é um supermercado totalmente ecologicamente correto nos Estados Unidos, que desde 1980 aposta nesse modelo. E a British Airways, que recentemente disponibilizou no site, quando você compra um e-ticket, uma passagem, ela gera o valor que precisa ser pago para neutralizar a geração de carbono. E muitas pessoas têm aderido a isso. Então, realmente demonstra que as pessoas se preocupam. Essa é uma tendência recente do mercado e nem todos os segmentos têm empresas que atendem a essa demanda. E é justamente nesse contexto que nasce a Eco Music, como a primeira focada na produção de instrumentos totalmente ecologicamente corretos. Para entrar um pouco no mercado, mundialmente são vendidos 11,5 milhões de instrumentos de corda. E aí a gente fala de guitarras, violões e contrabaixos. O mercado americano consome cerca de 25% disso. São quase 3 milhões de instrumentos. E aí a gente tem um dado bastante interessante. Os Estados Unidos representam 25% do mercado total de instrumentos musicais. O Brasil representa só 1,5%. Mas quando a gente fala dos instrumentos de corda, o Brasil tem um número altíssimo, muito próximo, inclusive, representando 66% do mercado americano. Então, a gente tem uma cultura que realmente compra e toca muito instrumentos de corda. Até detalhando essa informação, a gente tem 25% dos lares brasileiros possuem instrumentos musicais. E desses, 75% são guitarras, violões e baixos. É um público realmente que compra muito esse tipo de instrumento. Eu vou explicar um pouco o nicho de mercado que a gente pretende entrar. Então, esse é um gráfico que mostra o mercado brasileiro. Aqui embaixo a gente divide os instrumentos por sua qualidade. Então, a gente tem produtos de qualidade C, B e A. E aqui o valor. O que acontece aqui no Brasil é que a gente tem muitas empresas, tanto nacionais e internacionais, que produzem instrumentos de qualidade C, principalmente vindos da China, e com uma qualidade realmente muito baixa. A gente tem muitas produtoras aqui para essa qualidade B, mas a gente não tem nenhuma empresa nacional focada na produção de instrumentos de qualidade A. A gente tem apenas importações que acabam aumentando muito o custo, por uma série de fatores como tributação, frete, etc. Então, a gente tem um pulo muito grande quando um instrumento de qualidade B custa entre 2 e 4 mil reais e um instrumento de qualidade A custa acima de 8 mil reais. É um gap muito grande que a gente identificou e é justamente aí que a gente pretende se inserir. Por estar presente aqui no Brasil, a gente consegue oferecer um produto dessa qualidade, mas num valor muito mais acessível para a realidade brasileira. Então, como a gente pretende oferecer esse produto realmente do nível dos competidores, por um preço muito mais baixo e que respeite o meio ambiente? A gente usou dois estudos da área ambiental, o análise de ciclo de vida e o produção mais limpa, que consistem basicamente em mapear todos os processos produtivos e todas as matérias-primas dos produtos e encontrar alternativas. Então, eu vou passar rapidamente pelas mudanças que a gente fez. A começar pelo primeiro, que é o uso de madeira certificada para o corpo da guitarra. A gente tem mudanças também na ergonomia, então os instrumentos são um pouco menores. E aí eles têm uma série de ganhos, como facilidade para transporte, é mais fácil para o músico tocar. Eles gastam, claro, menos matéria-prima e tem, inclusive, um som melhor, porque a indução sonora ao centro é maior. A gente usa apenas pintura à base de solventes de água. Os captadores, a gente substitui os polímeros por madeira ou por PET injetado. A gente conseguiu isso com uma parceria com o Sérgio Rosário, fornecedor do Sul. As ferragens são substituídas, ora por madeira, ora por alumínio airado. A gente tem o escudo, que a gente substitui o polímero pela madeira. As cordas, e essa é uma parte do projeto que a gente gosta muito, porque é uma inovação da empresa. Nasceu numa iniciação científica do Senac. E a gente tem um processo que a gente reveste a corda com o PET. Isso não influencia no som, porque o que dita o som é a tensão da corda e não a textura. Mas o que acontece é que a corda, como ela é de fio enrolado, ela tem alguns buracos que o suor acaba entrando e começa um processo de corrosão. Com o revestimento da PET, a gente consegue proteger isso e a corda dura duas ou três vezes mais do que normalmente. A gente tem falhetas feitas de sobra de madeira e aí finalmente os cases, em parceria com a GOC, empresa localizada aqui em São Paulo, eles desenvolveram protótipos de cases ecologicamente corretos. Ao fim do estudo e ao longo desse tempo, a gente convidou dois famosos luthiers brasileiros para construir protótipos, que são o Zaganin e o Ladesa. Aqui na frente a gente tem três dos protótipos mais recentes. E aí aqui a gente tem algumas fotos de músicos brasileiros utilizando os instrumentos. Então a gente tem o Tomate, guitarrista do Jô Soares, e aí Sérgio Carvalho e Marcelo Rocha, que são baixistas brasileiros, baixista do Diavan e do Pedro Camargo Mariano. A gente tem noção que esse é um mercado extremamente tradicionalista e as pessoas estão muito acostumadas a comprar porque conhecem a marca. Então como a gente pretende entrar nesse mercado? Principalmente de duas formas. A primeira com músicos em dorsos. São músicos que simpatizam com a causa ou gostam do produto e aí vão utilizar o nosso produto e o público consumidor, ao ver essas grandes celebridades usando, vão querer também. Qual é a nossa vantagem aqui no Brasil? As empresas internacionais estão muito distantes dos músicos brasileiros. E por isso a gente tem uma vantagem muito grande para dar atenção e etc. E internacionalmente a gente aposta muito na parceria com ONGs, que vão dar credibilidade para o projeto e a gente acredita nesse caráter ativista do consumidor internacional. Aqui uma projeção de vendas. Então a gente pretende vender 100 instrumentos dentro do Brasil e 100 instrumentos no mercado americano, mas a gente atinge esse patamar. Apenas no quarto ano da empresa, terceiro ano de vendas. Aqui a gente tem a projeção financeira. Aqui o market share. Então a gente vende para um público muito segmentado dentro de instrumentos musicais, mas essa produção atende 2, 3 e finalmente 4% do market share, que está dentro dessa margem de consumidores que querem instrumento ecologicamente correto. E aí finalmente o nosso planejamento financeiro. A gente acredita que hoje a gente precisa entre 700 mil e 1,2 milhão para começar as operações. E a gente tem conhecimento que a gente conhece muito bem o produto, conhece muito bem o mercado. Então a gente procura um sócio investidor que tenha conhecimento em gestão e principalmente em lançamento de novos produtos. Só para fechar, a gente gosta de citar essa frase do presidente eleito Obama, quando ele falou que a gente tem que usar esse momento da crise do nosso planeta como uma oportunidade para inovação. E é nisso que a gente acredita, fazendo alguma coisa que a gente gosta. Então agradeço a atenção de todos e estamos à disposição. Obrigado.